Qual é o meu chamado? Como descobrir o meu chamado? Se você já se fez essa pergunta, esse vídeo é pra você, não sai daí, fica com a gente até o final. Hello, my friends! Paulo Filho por aqui, e hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta que muita gente tem feita. Qual é o meu chamado? Como descobrir o meu chamado? E o grande problema é que a gente sempre pensa chamado de uma forma operacional. Nós costumamos pensar chamado, pautados naquilo que nós podemos fazer pra Deus. Quando na verdade, chamado não tem a ver com aquilo que eu faço para Deus. Chamado tem a ver com aquilo que Deus faz em mim. Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, é a primeira vez que a palavra chamado aparece nas escrituras. E aqui, nesse texto, é o próprio Deus quem está chamando Adão, porque Adão já não estava mais no lugar que deveria estar. Logo, com isso eu entendo que chamado não tem a ver com ir, chamado tem a ver com o lugar que eu estou. Nós precisamos estar em um lugar, porque nós somos chamados para estar em um lugar. E o lugar pelo qual nós fomos chamados para estar é Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. É estar com Ele, é andar com Ele, é conhecer a Ele. E isso tem muito a ver com o que Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo. Ou seja, já não é mais a partir de mim, mas é Cristo que vive em mim. Porque agora é tudo a partir dEle, é tudo para Ele e é tudo por Ele. Então o nosso chamado não é ir, o nosso chamado é estar. Porque eu e você não fomos chamados simplesmente para fazer algo para Deus. Nós fomos chamados principalmente para estar com Deus. Nós precisamos estar com Deus, andar com Deus e conhecer a Deus, porque esse é o nosso chamado. E quando nós cumprimos o nosso chamado de estarmos nele e com Ele, nós estaremos aptos para, através da nossa vocação, cumprimos a nossa missão, fazendo algo para Deus. Jesus, quando vai começar o seu ministério aqui na Terra, Ele não disse para os seus discípulos, Ide, primeiro Ele disse, Vinde, porque primeiro eles precisavam experimentar dEle. Com isso eu entendo que chamado não tem a ver com aquilo que eu faço para Deus. Chamado tem a ver com uma vida que eu entrego para Deus. E aí E aí Obrigado.